Tudo está mudando, tomando a contramão E você se sente perdida na solidão A cabeça roda, não a norte-sul E parece que vermelho é azul Tudo está mudando, tomando a contramão E parece até que vermelho é azul Como vai, Sullivan? Eu vou bem, e você, meu amigo? Ah, estou muito bem, ainda bem que você chegou É, meu amigo! Para! Uf! Se eu introduz o seu coração Você colocou tantas coisas Que ela fez e disse Mas agora tu está Tô tudo O... O... Legenda Adriana Zanotto